bom olá pessoal bem vindo eu sou dano hobbit mas nada já deixe aquele like no vídeo se inscreve no canal e vou falar um pouquinho sobre como que está o andamento do pessoal aí de o cross save né então a gente quer fazer o que a gente quer logar na nossa conta do ps4 ps5 xbox né nintendo switch e logar em qualquer lugar né então a gente está tendo aí alguns testes né então agora é o rapaz eu tô pingando o sangue acredita aí tá sangaiado aqui ó é que eu fiz barba acabei cortando o nariz cara isso aí não tá parando já faz mais de uma hora queria gravar o vídeo teve jeito vou ter que ficar cutucando o nariz aqui com pinga-pinga seguinte como funciona agora né vou apertar ESC aqui ó então você que é dono de clã show aqui comunicação e vou aqui em clã certo primeira coisa que fazer pede para o dono do clã vem aqui em baixo também ó administrar o clã habilita aqui ó a jogabilidade de multiplataforma com isso habilitado você já pode chamar pessoas de console para passar do clã então você aquele console ps4 xbox se for se quiser precisar de um clã nosso clã tá liberado aqui tá esse tem dois requisitos fazer só que a gente pede pessoal se você ficar um mês sem jogar um pé na bunda vai levar então se eu te expulsar é porque você ficou mais de um mês de lugar mas depois você pode entrar novamente aí eu te adiciono tá a gente não pede nenhum tipo de maestria não precisa contribuir pro clã tá nosso clã tá completinho e é só você entrar nas nossas lives tá deixa eu pegar aqui pra você aqui ó pera só um minutinho é rapaz se contar com o direto o nariz não é fácil não tá ó a partir das oito horas tá na e segunda a sexta é só entrar nossas livezinhas e pôs o link lá fala dã me põe no clã aí eu te adiciono no clã tá e aí eu tô ajudando né então como o clã tá expandindo eu tô aumentando algumas salas qual que é a vantagem né de você tá num clã seguinte aqui eu tô lá no cofre do nosso clã tá então você vai ter aqui uma série de benefícios vou apertar esse aqui ó em viagem rápida vamos aqui para o laboratório teno certo tem alguns itens gente que você só vai encontrar nos clãs tá são algumas armas alguns wireframes tá vendo aqui ó a chewing tá então você que é novato aí tem coisas que você precisa entrar no clã para poder ter ele como você faz você clica nele aqui tá então ele vai pedir aqui ó replicar diagrama tá e aqui você compra por crédito certo pro crédito vai comprando as partes do seu caso o cong aqui ó tem que comprar as quatro partes beleza e assim vai o que a gente tem novo no clã tá vou apertar esse aqui viagem rápida tem as salinhas novas tá tem oficina aqui ó dos órfãos tá vendo aqui ó aqui eu peguei a areli e aqui sepulcro da 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 dela você pega o que você pega não só ela né com uma arma dela também muito boa tá se você gosta de clicar aqui ó e aí vai ser dela rapaz não sei mais se ela dela dela não deu branco aqui tá da arma tem maestria quer ver a arma é o quê deixa eu ver aqui arma mas se é 8 e ela rapaz ela não tem maestria não tem maestria rapaz eu sou novato já tá jogando com ela aqui dá pra jogar mas só tem que falar tem que falar um negocinho né é uma boa firme em um bom a freme interessante porque quem for mais baixinha baixinha olha a pena dá um trabalhinho hoje aquilo aqui no encar de finalzinho como formar a da gafe rapaz você que tem maestria 8 aí vale a pena se dedicar um tempo não só pegar sua frente e também peça arma muito bom tá então aqui no vídeo finalzinho vai ficar aqui um tutorialzinho pra você como formar a da 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 gente então o seguinte então mais nada tá eu faço a live a partir de segunda sexta com nossas livezinhas aí pra de um clã será bem-vindo e isso aqui gente é um passo né pra tá já em andamento o cross save né porque a gente quer fazer a gente quer logar nossas contas de pc no xbox no xbox no pc e assim vai para isso eles estão fazendo né aos poucos né então já introduziram aqui o clã multiplataforma agora esperar aí quando vai ver com você eu não sei quando vai vir tá aí eles prometeram que esse ano aqui é uma parte de teste né para eles começarem aos poucos habilitar e o cross cachorro e talatinho também é paz a cachorra late na itaça nangã e aí vai tá então partido e desse ano aqui para o ano que vem comecinho a gente vai ter aí já o coro se ele quando vem a gente não sabe ainda falou gente aqui no vídeo e até mais valeu tchau e vem pro clã é o nosso cliente será bem-vindo pra jogar junto tem um monte de gente ó a gente tem sorteio diários a gente tem discord amizade e resenha aí e trocar as suas dúvidas aí também falou daí deixa eu falar aqui no vídeo até mais tchau 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 tchau